Shalom, este é um sidur falado, é um sidur que comenta, que mostra, que orienta as diversas fases da tefilah as bênçãos matinais, shaharit, amidah, o que dizer-se ao primeiro do mês, minhah, arvid que você tenha sucesso e que a oração seja para você fácil, prazerosa e que se torne um hábito na sua vida Boa sorte, Shalom